A paz, bom dia, Deus te abençoe poderosamente, estamos aqui nesse tempo precioso de devocional, orando pela sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família e também nós estamos realizando o jejum da vitória, tem aqui irmãos que me acompanham que estão nesse jejum também, outros não, mas enfim, você que está, permaneça firme, são 21 dias de jejum, se você não está, continua conosco nas orações dos devocionais que enviamos aqui, mas o próprio Jesus, ele disse que existem certas batalhas espirituais que só serão vencidas através do jejum e da oração, o jejum e a oração são importantíssimos para nos dar vitórias diante de batalhas invisíveis, né? O que é batalha invisível? É aquela batalha que os seus olhos não vêem, mas que acontece no mundo espiritual e nós necessitamos muito da presença de Deus. Eu já vou orar por você, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube agora, se você puder, clica aí no joinha para o YouTube enviar para mais pessoas e deixe o seu nome também para o momento da oração da fé, para o momento em que você vai ser ministrado, para o momento que eu vou estar orando por você. Quando Jesus, ele fala que existem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração, Jesus está dizendo que a inteligência humana, a capacidade humana, ela tem limite. Chega em tempos e momentos que não vai se resolver a nossa capacidade. E aí é necessário entrar a intervenção divina. Tem momentos que a sua rede de relacionamento não vai poder intervir na sua situação. Tem crises, tem guerras, tem batalhas, que por mais que você tenha experiência, expertise naquela área, não vai se resolver. E aí é só Deus para resolver, aí é só Deus para entrar na peleja, aí é só Deus para entrar na batalha. Por isso que nós precisamos orar e jejuar, porque isso demonstra uma dependência de Deus. A oração é você falar com Deus e Deus falar com você. A oração não é para a gente instruir Deus, mas a oração é para a gente ouvir Deus falar conosco. O jejum não é para mudar a Deus, o jejum é para mudar a gente. Quando a gente jejua, nós estamos sacrificando a nossa carne. Quando a gente jejua, nós estamos sacrificando o que a gente gosta. Quando a gente jejua, nós estamos sacrificando algo que a gente teria prazer em fazer, mas não faz devido o santo jejum. Por isso que existe uma recompensa para o jejum. E Jesus, ele fala, quando você está enfrentando uma batalha muito grande, uma guerra muito grande, entre no jejum. Entre nesse momento de sacrifício, porque o jejum é um sacrifício. Daniel, ele falou assim, enquanto ele jejuava, durante 21 dias. Nenhuma coisa desejável, eu comi. Então, Daniel, ele abriu mão daquilo que aguçava o seu desejo. O jejum nos faz abrir mão de coisas que a gente gosta. Mas para receber algo extraordinário de Deus. Qual luta que você está passando? Qual batalha que você está enfrentando? Qual situação difícil que você se encontra nela? Qual que é? O Senhor, ele te diz, nesta manhã. Eu vou honrar a tua fé. Eu vou honrar o teu jejum. Eu nunca vi Deus desamparar um justo. Davi, ele diz assim, ó. Já fui moço, já fui moço e hoje sou velho. Mas eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Ou seja, não vai faltar. Deus vai agir. Deus vai manifestar em seu favor. Só que as coisas não acontecem no nosso tempo. Mas acontecem no tempo de Deus. No tempo de Deus, tudo flui. No tempo de Deus, tudo acontece. No tempo de Deus, tudo vai se manifestar. Por isso, pega firme nesse jejum. Se você puder... Como que é o jejum, pastor? É tirando um alimento. Ou arroz. Ou feijão. Ou a carne. Ou o ovo. Uma coisa que você gosta muito. É tirando uma bebida. Pode ser a Coca-Cola. Pode ser o café. Pode ser o suco. Tirando uma bebida. E tirando um hábito. Pode ser a Netflix. Pode ser algum jogo que você gosta. O Playstation para os jovens. Enfim. Esses 21 dias. Vai te conduzir. A viver o sobrenatural do Senhor. Amém? Vamos orar? Eu já vou clamar a Deus pela sua vida. Receba a oração da fé em nome de Jesus. Pai, eu oro nesta manhã. Pedindo que o Senhor dê força para os teus filhos permanecerem nessa jornada do jejum. Pedindo que os teus filhos permaneçam nessa jornada da fé. E que nada o cheiro do teu propósito. O Senhor te renova nesta hora. O Senhor derrama sobre a tua vida um óleo fresco. Uma experiência nova. Uma unção vinda dos céus. O Senhor, Ele vai te conduzir a se reposicionar. É tempo de reposicionamento. É tempo de viver do centro da vontade de Deus. É tempo de desfrutar das maravilhas do Senhor. É tempo de estar alinhado com os planos do Senhor para a sua vida. Eu abençoo você nesta hora. Eu abençoo a sua vida, a sua casa, a sua família. Declaro que você vai viver o sobrenatural de Deus nesses dias de jejum também. Que eu estou jejuando por você. Todos que estão orando comigo aqui nesse devocional. Eu incluo no santo jejum. Receba a proteção de Deus. Receba a bênção de Deus. Receba o toque do Espírito de Deus. Receba a presença de Deus que invade, que envolve, que muda, que transforma. Nenhum mal prevalecerá contra a tua vida. Haverá respostas. Essas castas de demônios vão embora da sua vida em nome de Jesus. Haverá uma resposta para essa oração. E um testemunho para você contar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. E vamos permanecer firme. Amanhã estamos aqui novamente, tá? Só quero lembrar que eu oro todos os dias aqui. De manhã e também às 18 horas e à meia-noite aqui no nosso canal do YouTube. Um abraço. Fica com Deus.